Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal aqui é Alexandre Duran Utadan trazendo nesse vídeo um guia sobre Vindictus como é que você pode criar sua conta baixar instalar e jogar o Vindictus O Vindictus tem IPBlock aqui para o Brasil então nesse guia eu vou ensinar como você pode jogar Vindictus utilizando o Waterfest para poder burlar esse IPBlock Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo alguns recadinhos iniciais está aqui na descrição do vídeo todos os links relativos a esse vídeo Os links relativos a conta como você pode baixar para você baixar também o Waterfest estão todos os links aqui E também na descrição do vídeo eu boto um passo a passo em texto do que eu vou fazer aqui no vídeo Então presta atenção aqui na descrição tá ok e qualquer dificuldade que você tiver pode botar aqui nos comentários tá legal Bota aqui nos comentários qual é a sua dificuldade porque que você não está conseguindo acessar ou baixar ou criar a conta Bota aqui nos comentários mas bota a informação completa tá evita ah eu não consegui ah deu problema ah deu merda Bota exatamente porque você não está conseguindo para eu poder te ajudar de forma mais rápida beleza Outros recadinhos também consta aqui na descrição do vídeo o nosso link para o nosso grupo no Facebook O grupo do canal que já conta com quase 3 mil membros para você também fazer parte e também eu coloquei aqui na descrição do vídeo O link de outros 3 grupos no Facebook de brasileiros que jogam o Vindictus É importante você jogar Vindictus apenas com brasileiros eu vou explicar o porquê disso no final do vídeo Tá ok eu já fiz uma gameplay aqui do Vindictus antes né tá aqui o link também tá na descrição botei aqui na telinha também É nesse quadrado que tá rolando aí esse vídeo aí para você dar uma olhada tá Aí a galera os inscritos no canal pediam muito ah como é que eu consegui jogar tá não tem segredo é relativamente fácil É nesse guia eu vou explicar tudo bonitinho como você tem que fazer tá ok Deixa o seu like o like aqui é muito importante para divulgação do vídeo para divulgação do canal Desde já te agradeço imensamente pelo apoio pela sua ajuda Inscreva-se no canal caso você já não seja inscrito Clica aí do lado na engrenagem do lado do botão inscrever se tem uma engrenagenzinha você clica nela Marca a opção que o YouTube te mostrar que dessa forma sempre que for enviado vídeo novo para o canal O YouTube vai te mandar um e-mail avisando que tem conteúdo novo para você Beleza você fica sabendo de bate pronto que tem conteúdo Então dados os recadinhos iniciais vamos começar aqui o nosso guia Primeiro lugar você vai acessar este site aqui que é o site do Vindictus que é um jogo criado pela Nexon E é esse site aqui tá o link tá aqui na descrição Você vai clicar aqui em Play Now Aqui tá vendo Play Now Clicou aqui ele vai começar a baixar o Launcher Tá eu boto direto executar para executar direto o Launcher Ok Executou lá Vai começar a instalação Concordo Vai instalar aqui beleza Deixa eu desmarcar essas duas opções Vou botar só o Run Next Launcher Launcher É o Launcher Eu tô com fome galera Eu percebi agora que eu tô com fome Create a desktop shortcut Finish Sai daqui Eu tô te chamando o que Waterfest Eu hein Você vem depois Aqui ele começa a fazer a instalação Tá ele vai instalar Vai fazer um update do Launcher E depois ele vai fazer a instalação do jogo propriamente dito Tá você vai criar a conta agora E depois ele vai fazer o download Você não precisa utilizar VPN nesse momento Você não precisa usar o Waterfest nesse momento Tá o Waterfest apareceu aqui dentro do João Sem vergonha que ele é Você vai Até você baixar o jogo Você vai conseguir baixar sem problema Tá ok O negócio vai ser pra jogar Tá ok Então já fez aqui Beleza Ele vai aparecer essa telinha E aqui a gente vai criar a conta Se você já tiver uma conta criada Você joga aqui Joga a senha Tá ok Como eu vou Eu já tenho uma conta Mas eu vou criar uma nova aqui Exatamente pra mostrar no vídeo Clica aqui ó Beleza Então aqui vamos botar Um e-mail Tá que eu já criei Criei Antes 01 Brasil Acho que é Porra que inteligência hein Cara Eu vou criar uma conta Com um domínio chamado Cruste01Brasil.com Que legal Cara Eu vou ser banido rapidinho Não tem problema não Vamos lá Senha Criar uma senha aqui Por favor Não façam isso né Data de nascimento Vou também A data de nascimento aí Quem quiser mandar presentinho aí Pode mandar Agree Sign up Não Não quero ser na porra nenhuma Beleza ué Ah Data aí ao contrário É o mês e o dia Legal Beleza Tá ok A conta já foi criada Já tá criada Agora você vai instalar o jogo Clicou aqui Ele vai abrir o launcher Novamente Pode demorar aí um pouquinho Mas ele abre Você clica aqui I agree Beleza Tranquilo E aqui é o launcher Tá Ele mandou Veja bem aqui A mensagenzinha aqui Ah Preparar para fazer o download Do vindictus Descrito Seguro quiet Tá ok Create start Minus set cut Tá Download now Ele vai começar a fazer Ah O download Na verdade O meu ele parou de fazer Porque eu já tenho O jogo Aqui no download Tá vendo Ele já tá aqui Tá Essa mensagem aqui Não vai aparecer pra você Você vai conseguir fazer o download Normalmente E veja aqui Oh Please verify o email address To behind the game playing Você tem que verificar O endereço de email Ele vai mandar uma mensagem pra você Deixa eu abrir aqui Vai colar aqui Vamos ver se eu recebi Não recebi ainda Vou receber daqui a pouco Você Vai confirmar então A essa mensagem Tá ok Com o código que ele vai mandar Beleza Essa primeira parte feita Você vai iniciar aqui O download Tá legal Não vai dar erro pra você Deu erro pra mim Porque eu já tenho um download Feito anteriormente Ele vai fazer o download Do jogo todinho Tá legal É rápido Não é muito difícil Não é muito devagar não Tá legal E aqui você fecha Beleza Tá ok Essa primeira parte tá feita Agora vamos passar Para o Waterfest Exatamente pra nós Podermos utilizar o Waterfest Pra você poder se conectar No jogo E jogar Vamos abrir aqui Tá O Waterfest Você pode baixar Ele te dá 30 dias de graça 15 dias Não sei ao certo Mas ele te dá aí Uns dias de gratuidade Se você quiser Pode usar um crack nele Eu não posso passar aqui no vídeo Como você craquear Tá Que isso vai contra as redes do YouTube Então você vai procurar Mas é rápido Faz uma procurazinha aí no Google Você já encontra Beleza Você loga Instalou o Waterfest Você vai logar Clicou sua conta Aqui tá uma mensagenzinha de erro Que tá de manutenção Mas não tem problema Você vai aqui Clicar em Custom Game Eu até já tenho a entrada aqui 20 Tá legal Eu vou até remover Porque eu vou criar novamente Custom Game ADD Vai aparecer essa tela Name Vindictus Ou outro nome Qualquer que você quiser Game Executable File Browse C Você vai pegar A pasta Que tá instalado O Vindictus Tá No meu caso Eu instalei ele na pasta padrão É essa aqui Eu também vou colocar aqui Na descrição do vídeo Mas pode ser diferente pra você Então presta atenção Tá ok Nexon Library Vindictus AppData Em Traço US E eu vou selecionar O executável que tá aqui Do Vindictus Abrir Beleza Foi lá Eu dou ok Não preciso fazer mais nada Tá Voltei aqui Aqui Vindictus Ele tá aqui Selecionou ele Você vai aqui Na Network Você vai selecionar Eu gostei do Boston Tá Show the best Boston Mas Chicago Também É legal Também Tá Tem um ping legal Mas bota Vamos botar Chicago Cadê o Chicago Chicago Tá aqui Beleza E você vai clicar Em Play Clicou em Play Pode acontecer Duas coisas Nesse momento Pode abrir o jogo Diretamente na sua tela Ou pode dar uma mensagem de erro Como deu aqui Agora pra mim Tá Não tem problema O que é essa mensagem de erro Que tá dizendo Que ele não conseguiu localizar O arquivo do jogo Para lançamento Mas não tem problema Dá ok Deixa ele Miniminiza Tá E você pode executar o jogo Quando você executar o jogo Ele automaticamente Vai ser executado A través do Waterfest Que tá rodando aqui embaixo O que é que você faz Você não vai executar Pelo Launcher Você vai executar ele Diretamente Aqui ó Nexon Library Vindictus Exatamente O executável Que você Utilizou ali Que você indicou ali No Waterfest Tá legal Vamos executar A parte dele Deixa eu dar um Ele vai executar O Anti-Hack Aqui Que aqui foi rapidinho Porque eu já tinha O jogo instalado Aí no caso A primeira vez Vai demorar um pouquinho Pra vocês Beleza Ele já vai entrar Aqui no jogo Nexon Belezinha DevCatch Vamos ver se funciona O Load demora Um pouquinho Tá Vai demorar Então beleza Apareceu aqui a tela Você vai em Start Game Você pode selecionar Servidor East West Ou Austrália Vamos no East mesmo Vamos usar Webmaster Não Vou utilizar minha conta A conta que eu criei Que eu uso normalmente Que eu quero mostrar Não Não é essa É essa aqui Vamos ver se eu me lembro Da senha Clicou em OK Conectando o servidor Beleza Eu estou no jogo Tá Aqui ele vai dar Uma mensagenzinha Dizendo que você Se conectou com um IP diferente Porque você estava conectado antes Aí você não vai poder Acessar o Marketplace Ou a sua mailbox Por 10 minutos Tá Não tem problema Aqui Ele vai pedir pra você No caso aí Você vai ter que criar Uma segunda senha Vai ser uma telinha Diferente dessa aqui Você vai ter que criar A senha Tá ok Nesse tecladozinho E ele vai ter Um segundo campo Aqui pra você confirmar Clicou em OK Ele vai abrir Essa tela aqui Pra você botar A sua senha secundária Tá legal A senha passou Vamos ver se ele conecta direitinho Aqui você já seleciona O seu char Você pode criar Etc Obviamente Esse vídeo aqui É único e exclusivamente Para auxiliar você A burlar o IPBlock Tá Criação de personagem Eu sugiro você ver Esse outro vídeo Que eu já fiz Tá aqui na descrição Tô botando novamente Aqui na tela No quadradinho aqui Pra você acessar Dá um tempinho nesse vídeo Clica aqui Veja lá o vídeo De criação de personagem De criação de contas De criação De char Que eu fiz no Vindictus E a jogabilidade inicial Beleza Sugerindo sempre a vocês Sempre jogar Com brasileiros Por que? O Vindictus é um jogo Instanciado Por dois motivos Tá O Vindictus é um jogo Instanciado Mas ele faz a instância Dentro do micro Da pessoa Que entra na dungeon Primeiro Tá ok Então vou te dar um exemplo Se você jogar com um gringo Você entrar na dungeon Primeiro Você não vai ter lag Quase que nenhum O gringo vai estar lagado Porque ele vai estar conectando Através do servidor No seu micro local Se o gringo entrar primeiro Você vai estar lagado Porque você vai estar conectado Ao micro local do gringo Através do servidor do Vindictus Se você tiver cinco amigos E os cinco amigos Estiverem em uma lan house Todos vão jogar juntos Na mesma instância Nenhum deles Vão ficar lagados Tá O minho Vai ficar um pouquinho lagado Porque você ainda troca Muita informação Com o servidor Motivo número dois É que tem IP bloco Para o Brasil Tá legal Isso significa Que se você criar um chá Com o nome Cebola BR Ou Rue Rue BR Ou Eu Sou Brasileiro Você vai ser banido Do jogo Tá Então não fale em português No chat global Não faça Pare com o gringo Procure sempre brasileiros Exatamente por isso Que tem aqui na descrição Do vídeo O link De três Comunidades No Facebook Com várias guildas Ativas Com o pessoal jogando Com o TeamSpeak Tá ok Com o Red Call Para você poder escolher E poder jogar Então acessa as comunidades Conversa com a galera Pede mais informações Do jogo E seja feliz Porque o jogo É muito legal É muito bom Ter um combate Realmente action De primeira Embora Pelo que você Já deve ter visto Embora o jogo Seja um jogo Tanto já rodado Não é um jogo Que foi criado ontem Ele tem gráficos Realmente muito bons Muito legais Muito fluidos Tá legal Então galera Esse aqui é o guia de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha servido Ao propósito Que é ter Ajudar a jogar O Vindictus Tá ok Novamente Não esqueça De deixar o seu like Dá aquele tapão Do dedão aqui embaixo Comenta Bota nos comentários Qual a sua dificuldade Ou o que você achou Do jogo Tá legal Dá a sua opinião Não tem problema nenhum Tá legal Eu vou procurar Responder a todos Os comentários Eu sempre procuro Responder a todos Os comentários Dos inscritos Tá legal E inscreva-se no canal Caso você já não seja inscrito Favorite Compartilhe com seus amigos Também Chame eles Para jogar Vindictus Dando uma olhadinha Nesse vídeo aqui Para vocês se divertirem Com esse jogo Beleza galera Então muito obrigado De coração Por mais esse acesso Pela sua visita Pelo seu apoio Pelo seu carinho Aqui com o nosso trabalho Muito muito obrigado Abraços Beijundas E nos vemos Por aí Jogando Vindictus Abraços E até a próxima Valeu Jogando Vindictus Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri